Música Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Chega uma hora que a iniciativa tem que ser tomada, né? A hora que desaparecer o último animal, não vai ter possibilidade de salvar. Então, tem que ser agora, né? Todo mundo tinha que fazer agora e não ficar esperando para o Estado fazer, né? Se a espécie é ameaçada, é ameaçada por ingerência do ser humano, o ser humano tem a obrigação de tentar salvar essa espécie. É muita emoção saber que você está conseguindo colaborar para... para uma espécie tão ameaçada sobreviver e se tornar um reprodutor futuramente. É muita honra, é muita honra. Aqui era uma área originalmente degradada de pecuária extensiva e a mata toda havia sido destruída pelo pastoreio excessivo e não havia animais nem plantas adequadas. E há 10 anos nós estamos tentando recuperar a área de mata para aumentar a capacidade de suporte de vida animal. Então, antes de devolver os animais, a gente tem que devolver as plantas aqui para a área. O criador produz espécies de interesse para incrementar a qualidade da floresta, principalmente frutíferas nativas ou que produzem algum tipo de alimento para os animais. Muitos macacos comem folhas, então a gente planta as árvores que eles estão acostumados a comer. Esse livro é editado todo, a cada período, pelo governo do Estado e é um livro representativo da fauna ameaçada no Estado do Paraná. O que a gente observa a cada ano é que as edições estão ficando maiores. Então, tem uma maior quantidade de animais representados nesse livro. O Criador foi findado em 2003 uma tentativa de fazer alguma coisa para reverter essa situação. Uma possibilidade de retirar espécies desse livro e devolver esses animais à natureza. Basicamente, os animais que estão no Criador, eles vêm do tráfico ou da força ilegal de animais. Ou são primutas já de espécies ameaçadas e programas de reprodução. O Criador tem trabalhado com 190 espécies atualmente, muitas ameaçadas de extinção, com o objetivo final de reintrodução. E com o objetivo final de diminuir o volume de páginas desses livros de fauna ameaçada no Estado. O meu cliente, ele não fala, ele não tem vontade própria, tem que chegar a ele estudando os seus comportamentos. Nós temos sempre a preocupação de oferecer todas as condições naturais para os bichos. Possibilidade de sol, de chuva, de sombra, de garoa, de vento. Então, considerando essas variantes, nós fizemos essas nuvens verdes, digamos, essas copas de árvores artificiais, que elas se mantêm no tempo e elas oferecem essas condições. Aqui, no nosso berçário, algum animal que seja jovem, que precise ficar em um ambiente aquecido, fica aqui. E a gente tem as chocadeiras e dá o primeiro atendimento dos recém-natos. Eles ficam aqui até tendo condição de ir para um viveiro maior. Aqui tem um bebê de bugio, que está esperando o viveiro lá fora, já está em condição de ir para fora. Aqui tem as chocadeiras, as emas nascidas aqui. As preguiças estão aqui porque elas precisam de um recinto aquecido. Elas vieram da Rondônia, de um corte, uma supressão de florestas das hidrelétricas. Eles cortam as árvores com as preguiças em si. E elas se machucam. As duas têm membros amputados. Quando alguém faz uma hidrelétrica, tem que saber que vai matar um monte de bicho. Uma hidrelétrica lá do Rio Madeira. Era um filhote. Provavelmente eles cortaram a árvore que tinha o ninho e resgataram o filhote. E ele veio para cá, o macho. E aquela fêmea nasceu já no programa de reprodução cativeira de Itaipu. Foi feita uma permuta aí para poder fazer um par no casal. O objetivo final do programa de criação é tentar reintroduzir. Antigamente eles habitavam o Paraná. Cada espécie exige um cuidado especial. Cada uma tem uma característica especial. Então vai você estudar muito sobre cada uma. Quando vai chegar uma espécie diferente, você saber bem o que você vai receber. Saber tudo sobre ela, tudo possível sobre ela. E todo dia estar olhando, estar vendo se tem alguma coisa errada, se pode ser melhorado, se tem alguma coisa errada. E tentar sempre deixar o melhor para os bichos. Aqui é o recinto dos jabutis. Os répteis sofrem muito com a temperatura baixa. Eles vêm do tráfico, de região quente, e depois o pessoal abandona. E a gente tem que manter um local aquecido para que eles não desenvolvem em harmonia. Então aqui dentro a temperatura nunca baixa de 21 graus. É o aquecedor. A temperatura é constante o ano inteiro. Aqui é o Cervus xantus ternus. O macaco prego de peito amarelo. Ele é uma espécie recém descrita. E já é ameaçada a distinção pela destruição do hábito da floresta atlântica na região da Bahia. Eu tenho um casal e um filhote. Seu filhote, esse aqui é o pai, a mãe é a mãe estímida. Mas outro dia eu estava vendo que na Bahia remanesce menos de 3% da mata atlântica. Esse é o montão do sudeste. É uma espécie ameaçada a distinção. Ela foi extinta na natureza uns anos atrás e foi salva porque existiam os eventuais e criadores conservacionistas. Ela foi reproduzida e já foi reproduzida em áreas protegidas da natureza e já estão reproduzindo a natureza de novo. Então esse é um exemplo do sucesso da preservação de espécies a partir do criador. Ela foi extinta na natureza pela caça. É uma região hoje bastante povoada, a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem poucos remanescentes florestais. Havia uma pressão muito grande de caça sobre essa espécie na década de 70 e acaba que ela foi totalmente extinta. A reprodução é o fruto de um trabalho bem feito. Então quando o manejo está adequado, a alimentação, o recinto, é tudo bem adequado, o animal responde reproduzindo. Seria mais ou menos como ele dizer que está se sentindo bem no lugar em que ele está. Ela foi separada da família cedo. Os caçadores caçam os pais e às vezes acham os filhotes depois. Os filhotes ficam abandonados. Ela é dócil. O Paraná é uma espécie ameaçada também. É o cateto. A gente reproduz aqui com sucesso. A gente tem uma família grande ali embaixo. Aqui é o recinto de criação do cardeal amarelo. É uma espécie ameaçada, nativa dos campos, dos pampas gaúchos. Ela é típica do sul do Brasil e remanesce muito poucos em natureza. É uma espécie extremamente ameaçada cuja única esperança é a criação em cativeiro. E o eventual programa de reintrodução. A última contabilidade na natureza foram muito poucos indivíduos concertados. Ela não tem esperança de sobreviver por conta própria. O problema é a agricultura. Eles encontravam muitos mortos depois que eles pulverizavam as plantações de frutas. Na ocorrência, ao longo de milhões de anos, uma espécie desaparecia. Hoje, em questão de décadas, desaparecem várias espécies pela interferência da atividade econômica humana. Então, isso não é uma coisa natural. O que é a casa nova dos vinagres? Isso é uma espécie ameaçada. Ela é rara em natureza e agora é ameaçada por destruição do hábito. E a única esperança deles é a criação em cativeiro. Aqui é um recinto de criação de papagaio. O criador trabalha com cinco diferentes espécies de papagaio ameaçado. Aqui à esquerda, a gente tem a maior população em cativeiro da Amazônia de Nassa, que é o papagaio da Mata de Araucária. Ele é uma espécie ameaçada e que tem potencial de reintrodução nessa região. Provavelmente está ameaçado pela captura para o tráfico, que é uma espécie que tem valor no tráfico, e pela diminuição do hábito. Nós temos casais aqui, vários que já reproduziram. A gente tem uma quantidade grande de descendentes que são passíveis de reintrodução se o criador conseguir autorização para a TAM. Acabou sendo a prioridade do casal. Nós trabalhamos, nós vivemos, a gente se preocupa em função de melhorar as condições aqui e tentar dar uma situação digna para os animais. E o criador cresceu subitamente, intensamente, pela necessidade das onças pintadas receberem um local adequado para viver. E acabou se tornando nosso principal animal, nossa principal espécie. E com essa sorte de ter o sucesso do casal ser um bom reprodutor com o sucesso de gerar filhotes tão saudáveis. Tá bom. O criador aqui, muito mais do que ser um local para simplesmente tentar salvar espécies ameaçadas, é um piloto de uma tentativa de mudar a forma de vida que hoje a humanidade tem levado, baseado no consumo, consumo excessivo, de coisas que não levam absolutamente nada. Consumir por consumir, uma tecnologia em cima da outra, uma tecnologia para resolver um problema que a tecnologia mesmo criou. E sabendo que o planeta é um só e que ele já esgotou em muita capacidade e suporte de vida da população atual, e onde se todos consumissem igual, não teria recursos suficientes para todos se manterem. Então aqui, em uma área relativamente pequena, convivem 190 espécies, que são todas seres vivos, que foram criados em uma determinada época, que têm o direito de viver. E é possível viver junto, o ser humano com a capivara, o ser humano com a anta, dividindo o planeta. e então é necessário mudar a visão, a visão das pessoas, a visão dos governos, a visão das instituições, porque o nosso modelo de vida, ele é fadado à desgraça. É só você projetar no papel, fazendo conta, o tempo que o nosso atual modelo de desenvolvimento permite que a humanidade sobrevive. E talvez aqui, dentro de uma área pequena, você consiga viver de uma forma mais simples, usando coisas que são necessárias, e convivendo com diferentes espécies, e devolvendo para elas a área que elas têm direito no planeta. O criador está aberto à busca de parceiros, para ajudar nessa atividade, ou ensinar quem queira fazer isso por conta própria. Se nada for feito a partir da iniciativa privada, a maioria dessas espécies aí não tem futuro. A maioria das espécies, a maioria das espécies, Sufanto que tu sei, a maioria das espécies. Sufanto que tu sei, te parece muito interestível, também tem inflammatory fatias muito beams, e a maioria das espécies, especialmente de doenças. A maioria das espécies, é um aprendizagem, e uma editora de confiar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto